Depois de 22 anos de espera, o torcedor palmeirense poderá voltar a cantar é campeão a poucos minutos do fim do jogo contra a Chapecoense em que o Palmeiras vence a partida e se sagra campeão brasileiro de 2016. O Palmeiras, campeão dos campeões, é nóis, é campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão, é campeão! Você tem 23 anos, a última vez que o Palmeiras ficou campeão, você era bebê, você tinha um ano, estava no berço. Agora, qual que é a sensação? É muito bom, muito bom. Não tem como explicar. Eu nasci, o Palmeiras foi campeão em 93, mas eu tinha um mês. Em 94, eu tinha um ano. E agora de novo campeão. Velho, não tem como explicar, não tem como explicar. E digo mais, ano que vem, o próximo ano, o Palmeiras vai ser cada vez maior. Já ganhou a Copa do Brasil ano passado, não preciso falar nada, não preciso falar nada. Ano que vem o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em cima do Santos. Esse ano brasileiro, o Palmeiras tá gigante, voltou a ser o que era, já era. E eu tô voltando a viver o que o Palmeiras sempre foi. Não, já era. Pra você, não conseguiu segurar as lacas? Não, não tem como, né? Não tem como. O Palmeiras é campeão, eu tô emocionado demais. E ano que vem, pode voltar aqui, que o Palmeiras vai ser campeão de novo. O Palmeiras vai ser campeão, eu tô emocionado demais. Pessoal da Mancha Verde organizando toda essa festa aqui, o presidente da Mancha Verde. É uma expectativa que já era esperada há algumas rodadas. E com uma rodada de antecedência, o Palmeiras se sagra campeão brasileiro. Um título muito esperado, hein, cara? Esperado, né? Eu tenho a agradecer só essa torcida aí que compareceu, que ajudou a fazer a festa. E o que eu tenho pra falar? Pra você, São Paulino. Pra você, São Paulino. Pra você, Santista. Pra você, corintiano. O campeão voltou. Põe atrás, irmão. É nóis. Hoje é nóis, irmão. Hoje é nóis. Hoje é nóis. O campeão voltou. É campeão, mano. O campeão voltou. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Acabou o cheiro. Sente 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 o cheiro da sua vida. Palmeiras! 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 Minha sensação é muito bom. O Palmeiras é campeão. É isso, hein? Dá-lhe, porco! Alexandre Garcia de charqueada. E pra você? Pra você, a satisfação. Tá curtindo esse título do Palmeiras. Sou Palmeiras até morrer. Dá-lhe, dá-lhe, porco! Dá-lhe, dá-lhe, porco! Campeão absoluto! Invicto! Cannon Campeão! Ex-campeão!